Muito bom dia em América e boa tarde para a Europa. Bem-vindos à sessão de clausura e fechamento da semana meio ambiental e meio americana. Foi uma grande experiência que tivemos experiência de compartilhar em 30 sessões de trabalho as experiências, opiniões de diferentes instituições, governos e empresas, quanto ao desafio que vira cada vez mais urgente e evidente. E essa chamada da sociedade e dos povos do mundo e ibero-americanos concretamente para atuar. Ao longo da sessão, vamos ter a intervenção da secretária para a cooperação ibero-americana, da vice-ministra da cooperação internacional e responsável desse país frente à CEGIB, do presidente da Agência Estatal de Meteorologia, a EMED, da Espanha, e a diretora da América Latina e Caribe da Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Para dar as palavras de boas-vindas a esse evento, tenho o prazer de otorgar a palavra à senhora Maria Helena Alban. Muito bom dia, boa tarde, deste lado do oceano. Também aos nossos colegas da América Latina. Senhora Olaya, vice-ministra de cooperação internacional do Ministério de Economia, Planejamento e Desenvolvimento da República Dominicana e responsável da cooperação deste país frente à CEGIB. Senhora Laura Ross, diretora para a América Latina e Caribe da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID. Senhora Miguel Ángel López, presidente da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha, a EMED, que participa deste painel representando as redes hiper-americanas de diretores de água, CODIA, de escritórios de mudança climática, RIOC, e diretores de serviços meteorológicos e hidrológicos, SIGMET, e lustre público que segue essa sessão em América e Europa. Boa tarde desde Madrid. Depois de 30 sessões de trabalho, de discussões e reflexões, eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas a esta última sessão na qual daremos fechamento a Semana Meio Ambiental Ibero-Americana. Participamos de sessões muito interessantes, enriquecidas com a contribuição de oradores vindo de grande variedade de instituições, organizações e empresas que trabalham desde âmbitos muito diversos em temas meio ambientais em Ibero-América. Esta semana coincidiu com o segmento de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual os temas ambientais ocuparam o espaço central. Em paralelo, tiveram lugar a Semana do Clima em Nova Iorque, a Cimeira de Sistemas Alimentares, o evento de alto nível sobre a ação transformadora para a natureza e as pessoas, e a Cimeira de Impacto em Desenvolvimento Sustentável, organizada pelo Fórum Econômico Mundial. A Semana Meio Ambiental Ibero-Americana posicionou a Iberoamérica como um importante espaço de cooperação e diálogo em matéria ambiental, antecipando também duas conferências cruciais sobre mudança climática e biodiversidade nas Nações Unidas, nas quais esperamos que os Estados apresentem compromissos mais ambiciosos para evitar o colapso do clima e dos sistemas naturais. Reafirmamos como a cooperação ibero-americana promove a congregação de atores e gera espaços de diálogo, de troca de experiências e geração de relações institucionais que contribuem à incidência e ação nos temas nos quais trabalhamos. Se houve uma mensagem comum, uma chamada que reúne tudo o que foi discutido aqui é a urgência em atuar. A necessidade de passar dos compromissos à ação para afrontar as crises climáticas, de perda de biodiversidade e de poluição. Esta semana permitiu-nos identificar oportunidades para a formulação das linhas de ação meio ambiental, contribuindo com o que existe e trabalhando em domínios nos quais podemos diferenciar as coisas da Iberoamérica. Eu gostaria de destacar algumas das contribuições e oportunidades concretas que identificamos preliminarmente e que serão aprofundadas pelo resto dos oradores na sessão de hoje. Consolidamos o trabalho coordenado com a Escritório para a América Latina e Caribe, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, identificando oportunidades de trabalho complementar em temas como economia circular e azul, proteção da biodiversidade e na coordenação de fóruns ministeriais. Fortalecemos a comunicação entre as redes ibero-americanas e a Secretaria-Geral Ibero-Americana. Frente ao trabalho da elevação das linhas de ação ibero-americanas para responder às crises meio ambientais atuais. Vamos incluir no processo também a Rede Ibero-Americana de Proteção do Meio Ambiente e da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, a Rede Ibero-Americana do Programa da Unesco e a Associação Ibero-Americana de Repuradores Energéticos, ARIAE. A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento vai continuar a ser um aliado ambiental de Iberoamérica e vai apoiar o processo de consolidação da agenda meio ambiental ibero-americana. Vamos trabalhar muito particularmente no intercâmbio técnico de experiências na gestão e planejamento integral dos recursos hídricos. Vamos continuar a trabalhar lado a lado com o Observatório Ibero-Americano de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática de Ilha Rábida, que foi um aliado essencial na organização dessa semana e que vai gerar um novo relatório sobre a situação regional frente à Cimeira Ibero-Americana. Vamos avançar no plano Ibero-Americano de Gastronomia e Alimentação até a Agenda 2030, PICA 2030. Um plano que procura responder aos desafios derivados da necessidade de incrementar a produção de alimentos, garantindo a nutrição da população e a segurança alimentar, aumentar as oportunidades das pessoas que trabalham na produção e tudo isso sem colocar em risco as bases econômicas, sociais e ambientais da região. Vamos trabalhar no intercâmbio de experiências em matéria de observação hidrometeorológica, de alertas tempranas em relação à mudança climática. Vamos fazer um esforço especial para identificar mecanismos financeiros inovadores para a transição ecológica e as respostas às crises ambientais climáticas. Como mencionei na inauguração dessa semana, e repito agora, a organização dessa Semana Meia Ambiental implicou um processo colaborativo, diverso e plural, muito ibero-americano, que incluiu instituições e atores muito diferentes entre si, mas todos com um senso de comunidade e urgência. Gostaria, por isso, aproveitar este espaço para agradecer as instituições que agregaram seus esforços para possibilitar esse sistema meio-ambiental e que continuarão a trabalhar nesse processo de consolidação da cooperação meio-ambiental ibero-americana. Ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, às redes ibero-americanas, ao Observatório Ibero-Americano de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática de La Rábida, a Organização Latino-Americana de Energia, dentre outras. Desde a CEGIB, vamos trabalhar com os países e os atores do espaço ibero-americano no caminho até a 28ª Cimeira Ibero-Americana. Esta semana é um destaque, um grande impulso para elevar a incidência e a ação climática na região. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada a todos por sua atenção. Muito obrigada, secretária Alban. A seguir, é um prazer dar a palavra à diretora Laura Oroz, diretora para a América Latina e Caribe da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, aliado essencial na organização desta Semana Meio Ambiental. Diretora, tem a palavra. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos os participantes. Boa tarde àqueles que estamos aqui na Espanha. Eu agradeço a CEGIB este convite à sessão de clausura. Eu fico muito feliz de compartilhar este painel com Maria André Alban, secretária de Cooperação Ibero-Americana, com a senhora Olaya Dottel, vice-ministra de Cooperação Internacional e responsável de cooperação da República Dominicana, e com o senhor Miguel Ángel López, presidente de Agência Estatal de Meteorologia. Esta primeira Semana Meio Ambiental, na qual fomos co-organizadores com o Pnuma e CEGIB, supôs der um passo a mais para colocar a agenda meio ambiental no cerne da agenda política, junto com a agenda social e econômica. Vão constituir as chaves para a recuperação pós-Covid. Desde a conceição de que o meio ambiente é um bem público global, que precisa ser preservado para o desfrute de futuras gerações, mas também sendo conscientes de que somente desde a colaboração, o multilateralismo e a cooperação podemos abordar os grandes desafios que a apresenta. Por isso, trabalhamos em linha, trabalhamos em linha antes, e incorporamos a dimensão ambiental na agenda do espaço ibero-americano. Estamos num momento chave para construir este eixo meio ambiental na nossa comunidade ibero-americana e para nos posicionar com ambição a mais alto nível com o espaço de diálogo e de cooperação. Esta semana apresentou, além do mais, um olhar estratégico sobre os temas que mais incidem e preocupam para afrontar os desafios da mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade. Eu gostaria de assinalar que essa primeira Semana Meio Ambiental foi de muito sucesso. Destacaria ao menos três razões para isso. Em primeiro lugar, porque permitiu mostrar tudo o que está sendo feito no espaço ibero-americano a nível local, nacional, regional. Temos muitos exemplos de projetos de sucesso que foram levados a cabo em muitos casos de modo colaborativo entre várias instituições. Isso não fala muito sobre como trabalhar para ser mais eficientes. A complexidade e especificidade de muitos sistemas, ainda sendo muito relevantes, pode fazer que sejam restritos aos especialistas, dificultando a inclusão nas agendas políticas sem chegar à sociedade. A agenda dessa semana, acreditamos, facilitou o poder compartilhar essa especialização. Ao longo das sessões, fomos testemunhas de propostas como soluções basadas na natureza e conhecimentos tradicionais que contribuem a criar resiliência nos países, passando pela transferência tecnológica ou apoiando o desenvolvimento inteligente com soluções criativas e inovadoras. Testemunhamos o avanço científico, técnico e do que supõe as energias renováveis e eficiência energética de um setor, como o setor com grande potencial na região, de experiências para frear a perda de biodiversidade que repercutem, entre outros, na saúde, de iniciativas frente à degradação dos oceanos, que afetam a economia azul, ou de ações para reduzir os riscos da costa. Tudo isso tem enorme valor e poderíamos assimilá-lo ou considerá-lo como um banco de boas práticas. Em segundo lugar, como outro dos sucessos dessa Semana Meio Ambiental, acreditamos que permitiu ter uma visão mais integral, multidisciplinar, multiator e multinível dos desafios meio ambientais. Nesse sentido, desde a cooperação espanhola, como o nosso diretor na sessão no qual o participou já mencionou, trabalhamos desde faz mais de 30 anos com o Olhar Regional em programas como o Programa Ibero-Americano de Formação Técnica Especializada, ou, posteriormente, o Programa Interconecta nos Centros de Treinamento e Formação da Sessão Espanhola. Através desses programas e com a especialização de dois dos centros, aquele de Antigua e Santa Cruz de la Sierra, fomos incidindo em políticas públicas e fortalecendo a capacidade institucional e facilitando a construção deste espaço ibero-americano. Uma boa evidência foi a criação, graças à ESID e apoio às redes ibero-americanas, como CODIA, Conferência de Diretores Ibero-Americanos da Água, LA RIOC, Rede Ibero-Americana de Escritórios de Mudança Climática, ou CIMED, na Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos. Além do mais, em 2016, demos um passo a mais ao propiciar o encontro de três redes, SODIA, RIOC e CIMED, para trabalhar em temas comuns como água e mudança climática, o que gerou importantes vantagens de coordenação interna e de posicionamento no marco político, como conseguimos ver durante a celebração da COP25. Com essa visão regional, multiator e multidisciplinar, também colocamos em funcionamento o escritório técnico de Costa Rica, que levou a cabo muitos projetos em vários setores, onde se gerenciam programas como o Euroclima Plus. Eu não gostaria de esquecer de mencionar o Fondo de Cooperação para Água e Saneamento, que aportou uma visão de direitos humanos à água e saneamento, e da gestão integral de recursos hídricos, apoiando a institucionalidade e a consolidação da governança, imobilizando inicialmente 800 milhões de euros, que serviram para alavancar 1,5 bilhões de euros de vários doantes ao longo de 12 anos de funcionamento. O terceiro destaque dessa primeira semana meio ambiental é a vontade de continuar a avançar na construção de uma agenda meio ambiental conjunta e compartilhada da comunidade ibero-americana, como mencionava a secretária, em linha com a Agenda 2030 e, é claro, com os ODS. Desde os âmbitos institucionais, partilhamos com a sociedade a preocupação crescente pela deterioração do meio ambiente e podemos impulsionar essa agenda nos fundos internacionais unidos, é claro, teremos uma voz mais firme. Nesse sentido, a cooperação espanhola impulsionou, desde a Assembleia Geral das Nações Unidas, o reconhecimento do acesso à água potável e saneamento como direito humano essencial, o que constitui um importante motor de mudança frente à constituição dos ODS. Sem dúvidas, desde a cooperação espanhola, podemos também contribuir a ser uma ponte de união com a União Europeia para trabalhar na recuperação verde como modelo de desenvolvimento sustentável. A América Latina tem uma das maiores riquezas naturais, com uma enorme biodiversidade, concentrada na metade das áreas naturais do planeta e as reservas de carbono maiores do mundo, também com importantes matérias de reservas-prima, de matérias-primas, energias renováveis, sem esquecer as grandes vulnerabilidades climáticas e sociais, perda de biodiversidade, poluição, segurança alimentar, desastres naturais ou migrações, dentre elas, e os desafios trazidos pelo financiamento da agenda meio ambiental. A experiência da cooperação espanhola é que o espaço ibero-americano ajudou a orientar com critérios técnicos e avais políticos muito sólidos novos recursos em meio ambiente, como foi o caso dos projetos de cooperação delegada da União Europeia. Além do mais, esses recursos permitiram-nos traçar novas pontes entre os dois continentes, partilhando experiências, know-how dos dois lados do Atlântico, valorizando a importância do foco regional para abordar os desafios meio ambientais. Assim, por exemplo, poderíamos fazer referência à lei regional gerenciada pela Espanha com recursos da Europa e da União Europeia. Por isso, consideramos que unir forças é essencial para ter um papel ativo nos fóruns internacionais, mas também é essencial atuar a nível nacional e local, combinando a agenda ambiental com uma agenda social e de integração, como nos mostrou na sessão sobre cidades. Devido a isso, essa primeira semana meio ambiental proporcionou-nos insumos de grande valor para focar no futuro mais verde, mais sustentável e que não esqueça ninguém. Estamos disponíveis para a Secretaria-Geral Ibero-Americana para continuar a colaborar no caminho até a próxima cúpula ibero-americana de chefes de Estado de Governo com um lema Juntos a favor de uma Ibero-América mais justa e sustentável que ocorrerá na República Dominicana em 2022. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora, diretora, por suas palavras. Eu passo a palavra a seguir a Miguel Angel Lombes, presidente da Agência Estatal de Meteorologia, a EMED, que vai intervir em representação das redes ibero-americanas COVIA, que é a Conferência de Diretores da Água, RIOT, a Rede Ibero-Americana de Escritório de Mudança Climática, e CIMED, a Conferência de Diretores de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos. Tenha a palavra, senhor presidente. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde. Eu gostaria de começar parabenizando o sucesso e grande interesse das sessões que ocorreram durante a Semana Meio Ambiental Ibero-Americana aos organizadores do evento. Eu gostaria, portanto, parabenizar a Secretaria-Geral Ibero-Americana, SEGIB, parabenizar a Secretaria ProTêmpore da República Dominicana, a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, o ICID, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e o IPNUMA. Gostaria também de expressar a satisfação que temos por ter contribuído a esse sucesso desde as Secretarias de Códia, RioC e CIMED, que, em parte, materializou-se ao conseguir, por primeira vez, a realização de uma reunião conjunta dos responsáveis das instituições, que constitui sucesso com os máximos responsáveis da SEGIB, com o hilo permitindo que pudéssemos priorizar, compartilhar as prioridades setoriais e comuns com informação e linhas comuns prioritárias meioambientais. Graças a esse ambiente tão favorável para chegar a pontos de encontro, ontem aprovamos uma declaração conjunta de parte das três redes, na qual existem pontos a destacar, que eu gostaria de indicar. Concordar na preocupação pelas conclusões e evidências científicas expressadas no recente relatório do IPCC sobre as mudanças no sistema climático mundial e a confirmação da influência humana no aquecimento global. Em segundo lugar, se comprometer a colaborar no desenvolvimento da agenda meioambiental ibero-americana por meio das atividades das redes, o seu trabalho comum e também em coordenação com outras atividades e iniciativas. Reconhecer a importância de continuar a promover o intercâmbio de experiências na região e continuar com o trabalho conjunto das redes, assinilando o vínculo estreito dentro dos desafios a afrontar o clima e a água. Que, a sua vez, influenciam outros setores. A transversalidade das ações deve ser um fator primordial na agenda ambiental ibero-americana. Por último, estabelecer as áreas prioritárias comuns identificadas nos workshops intersetoriais entre as redes desde 2016, dentre as quais, novas linhas de ação prioritárias, que são A primeira, a observação sistemática do clima. A segunda, a geração de cenários regionalizados de mudança climática. A terceira, os sistemas de aviso temprano de fenômenos hidrometeorológicos adversos. Quarto, informar no setor água. Quinta, a identificação de políticas e medidas de adaptação. Sexta, os sistemas de seguimento indicadores de adaptação à mudança climática. Sétima, a normativa em matéria de gestão de eventos hidrometeorológicos, planejamento dos recursos hídricos e consideração da mudança climática com os mesmos. A penúltima, o fortalecimento dos serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais, dos organismos de Cuenca e Bacia e, por último, acesso aos instrumentos financeiros internacionais, evidentemente. parabéns a todas as instituições e pessoas que, com seu trabalho contínuo, silencioso e, em muitos casos, altruísta, permitiu-nos a todos chegar a essa etapa tão promissora e animar a avançarmos por esse caminho para superar os enormes desafios que a todos e todas nos esperam nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Como mencionava previamente e como manifestaram os diferentes oradores até esse momento, a Semana Meio Ambiental constituía um grande espaço de encontro em que múltiplas instituições participaram. Desde a Secretaria-Geral Ibero-Americana, quisermos compilar num vídeo o que significou esta reunião de atores e vamos apresentá-lo a seguir. Confiamos na nossa capacidade de reverter o prognóstico juntos. Alçamos a voz e tomamos ação concreta para a proteção do nosso meio ambiente. O conceito de prosperidade e desenvolvimento não levou em consideração os impactos que representavam sacrificar a parte física, a parte química aqui na nossa natureza. O mundo no qual os cidadãos tendem a ter uma certa desconfiança das instituições, porém, quanto às grandes cidades, eu acho que temos a capacidade de dar resposta que estão pedindo. Isto não é somente a nível nacional nem de governos. Deve ser um esforço unido. Afrontamos uma tripla crise planetária com a mudança climática, mas também a vulnerabilidade gerada, gerando a perda de biodiversidade muito intensa e todos os níveis de poluição. de uma agenda ambiental ambiciosa no marco do trigésimo aniversário das cimeiras libero-americanas. As redes centros de formação ao qual eu me referia criaram passadiços horizontais para intercâmbio entre iguais. Muito importante. Isso é o DNA da nossa cooperação. Temos mais do que a ação. Foi fundamental no apoio ao nosso país. Esse foi o espaço para partilhar experiências entre os diretores da água e do mar de apoio na gestão. Precisamos agora nos concentrar neste aumento da produção de forma sustentável para que a gente possa garantir a segurança alimentar. Eu acho que esse esforço multidimensional, institucional, multiator, em que a cooperação internacional pode levar-nos a acompanhar todos esses processos que geremos como afrontar o mercado, como saber como comercializar ou transformar em produtos com valor agregado. E para concluir essa sessão, eu otorgo a palavra agora à vice-ministra Olaja Dottel, vice-ministra de cooperação internacional do Ministério de Planejamento e Economia de República Dominicana. A República Dominicana tem a secretaria pró-tempore da Conferência Ibero-Americana e vai dar as boas-vindas à Cimeira em 2022. Vice-ministra tem a palavra. Boa tarde! Cumprimento os oradores, organizadores e participantes. Para mim, é uma ilustre honra participar dessa clausura dentro dessa Semana Meio Ambiental Ibero-Americana. Hoje, os estudos e dados coletados pela comunidade científica são uma evidência clara do deterioramento sofrido pelo meio ambiente. Ao longo da existência humana, muitos recursos naturais foram e continuam a ser degradados, tendo como resultado o aquecimento global, modificações do ciclo natural de animais e plantas, falta de água, poluição do ar e água, dentre outros. A mudança climática é uma das principais ameaças da humanidade e um grande desafio para os governos em termos de adaptação e mitigação. Agregamos a isto as dificuldades apresentadas pelos países em desenvolvimento para acessar o financiamento internacional com os quais assumir, em toda sua dimensão, a ação climática. Reverter essa situação transformou-se em algo essencial. No espaço ibero-americano, somos cientes do problema e dos desafios que enfrentamos, sendo, portanto, uma prioridade tanto a nível regional como, particularmente, em cada um de nossos países. Uma amostra clara disso é a adoção da Agenda Meio Ambiental Ibero-Americana na Cimeira de Andorra, 2020, na qual os países membros reconhecemos o potencial do espaço ibero-americano para canalizar a ação climática. A República Dominicana assume o compromisso com a dimensão meio-ambiental na 28ª Cimeira. A Agenda Verde está presente como elemento essencial da nossa política. O lema Juntos por uma Iberoamérica justa e sustentável procura relevar os grandes desafios que hoje a região afronta, tais como a crise da pandemia, a emergência climática, a transformação tecnológica e a urgentíssima necessidade de articular um novo paradigma para o estado de bem-estar do século XXI que nos permite continuar a avançar até chegar à agenda comum trazidos pelos ODS. A emergência climática e conservar o meio ambiente é um problema global. Portanto, as soluções, como se assinalou muito bem, não podem ser individuais. Precisamos do esforço e a colaboração de todos e todas. É imperativo avançar em um novo modelo produtivo, ecológico e sustentável, promovendo o multilateralismo e a cooperação e integração regional. A República Dominicana vai focar seus esforços em fomentar dentro da integração regional uma arquitetura sistêmica que consiga criar sinergias dentro das tecnologias emergentes para provocar o nascimento de uma nova revolução industrial verde inteligente e circular que assegure uma distribuição justa de riquezas à escala regional e mundial. Eu agradeço os esforços realizados para que hoje fechemos com satisfação essa Semana Meio Ambiental Ibero-Americana. Reconhecemos o trabalho realizado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, assim como aquele de todos os parceiros e organizadores como a Cooperação Espanhola, a ESID, Programa de Meio Ambiente da ONU, o Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha. Ressaltamos o trabalho realizado pelas redes ibero-americanas a favor da temática de meio ambiente, dentro das quais destacamos a Conferência de Diretores de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Ibero-americanos, a Conferência de Diretores Ibero-americanos da Água, CODIA, e a Rede Ibero-americana de Escritórios de Mudança Climática. Obrigada a todos os participantes pela qualidade das discussões e recomendações que vão servir como insumo tanto para trabalhos que vamos impulsionar na 28ª Cimeira Ibero-americana na República Dominicana, assim como a formulação da dimensão meioambiental na cooperação ibero-americana 2023-2026. Vamos continuar a trabalhar pela conservação do meio ambiente, protegendo o planeta em favor das gerações atuais e futuras. Vamos fazê-lo unidos por uma Ibero-américa justa e sustentável. Muito obrigada. Muito obrigado, vice-ministra, e com esse entusiasmo e esse convite tão claro, tão forte, tão sincero, demos por encerrado esta semana a Ibero-americana ambiental, recolhendo as suas palavras de agradecimento para todos os palestrantes, para todas as equipas técnicas dos ministérios das instituições das empresas implicadas neste grande esforço. a todas as pessoas que nos seguem que podem continuar a visitar as diferentes gravações das apresentações que vão estar disponíveis para consulta, para partilhá-las também nas redes sociais e continuar a discussão e construirmos juntos esta agenda ambiental no link semanambiental.com. Muito obrigado a todos pelas redes, público em geral. Obrigado. 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 Obrigado.